E hoje? Será que quando salga, vão a falar, já tem uma relação? Quem sabe? Pai, não faço ideia, nem quer comentar sobre isso. Mas eu acho que não. Quer dizer, vou dar a minha opinião. Acho que não. Acho que não por parte dele. Zero. É, já te entendi. Já captei tudo. É. Ele gosta imenso dela, só. Ponto. E de fundo, a Vanessa não tem nada a ver com as ex-namoradas dele. Zero. Já. Zero. Sabes que é zero? Já, já, já. Não tenho palavras, zero. E só eu sei aquilo que falo com o Diogo, percebe? Já. Só eu sei aquilo que falo com o Diogo e aquilo que ele sente. Ele sabe mais do que eu aquilo que sente. Mas eu sei aquilo que falo com ele, percebes? Estou a dar-te a minha opinião baseada nisso. Não quer dizer que eles cheguem lá fora e que não namorem. Felicidade. Estás a compreender? Acho muito bem. Se os meus amigos estão bem, eu estou bem. É indiferente. Agora, estou a dar-te a minha opinião baseada naquilo que sei. Compreendes? Então, nós vamos testar. Fiz. Queira de uma opinião baseada nisso. Vamos testar.